Oi, eu sou o Aldinei, estou aqui com mais um vídeo aula e hoje estarei mostrando como baixar drives para o seu computador lembrando que essa dica só serve se caso você tiver acesso à internet assim, no caso que você não tenha os drives de som, de placa de vídeo essas coisas, essa é uma dica muito boa agora para, antes disso você tem que ter os drives de rede para que você possa acessar a internet bem, a gente vai usar aqui um site que vai disponibilizar um software e é o maconfig vou digitar aqui, maconfig vou clicar na primeira opção apareceu aqui, site da maconfig vou clicar aqui na página, iniciar o nome iniciar ele vai abrir esse, coisa aqui apareceu aqui, detectar minhas configurações eu vou clicar em iniciar de novo lembrando, caso não o carregue, quando você clicar em iniciar ele pede para você instalar o flash player as vezes pode acontecer de não estar dando certo é por causa do flash player que está desatualizado então, aqui tem instalação automática instalação 32 bits instalação 64 bits e sistemas antigos para a gente saber qual bits do computador a gente vai aqui em computador botão direito do mouse, propriedades e aqui vai mostrar no caso, esse aqui é um 32 bits tipo de sistema, sistema operacional 32 bits pronto, já que eu sei que o meu sistema é 32 bits eu vou baixar esse aqui instalação 32 bits vou clicar em instalação então, atualizar a página opa ele abriu aqui o download aqui eu não tinha esperado mas pronto a gente vai baixar baixar o pequeno soft da maconfig que está fazendo o download é pequeno 5.1 megabytes aqui terminando vamos lá aqui está o soft do maconfig vou dar um clique duplo apareceu aqui você vai escolher o idioma no caso português eu posso clicar em modo silencioso que ele ele vai ele vai vai estar lá no computador mas você não vai ver ele eu vou deixar em modo silencioso mesmo vou clicar em ok ele está aqui começando a instalação aqui para aguardar enquanto configura o maconfig ele está começando a se instalar aqui o programa de configuração o item aqui eles vão aplicando mensagem a gente clica em ok ele vai continuar aqui está dizendo que está removendo versões anteriores no caso que eu tenho instalado antes para testes aqui o soft está aqui já apareceu o ícone instalado com sucesso eu vou clicar aqui no soft do maconfig aí está aqui cliente pc detectando ele está fazendo o carregamento pronto já que ele carregou automaticamente ele está abrindo uma página olha aqui ele abriu a página aqui ele apareceu aqui versão agente algumas coisas aqui que ele mostra o nome do pc que ele colocou aqui cliente pc sistema operacional ele ele fez tipo um um backup de todos os dados do computador agora como é nosso objetivo é baixar os drives para o computador eu vou subir aqui e vou clicar em meus drives meus drives então eu vou baixar vou olhar aqui para baixo aqui diz controladores de armazenamento aqui são vários drives que eu posso baixar se eu quiser para a minha máquina eu não vou baixar eu não vou baixar porque eu não acho que são tão importantes esses drives aí aqui drive de placa mãe eu posso escolher um desses drives aqui para me baixar cartões de pc de rede vai aparecer vários vários drives aqui só não vai aparecer mais drives no caso drive de áudio drive de vídeo porque o computador já tem já está funcionando normalmente mas caso se eu não tenha ele vai mostrar e você vai clicar vou fazer um exemplo com qualquer drive aqui drive de placa mãe vou clicar em baixar ele vai carregar uma página e aqui tem aqui em baixo tem uma opção aqui de download eu vou clicar nesse nesse discozinho aqui com o nome download e ele vai abrir mais outra pagina e tem duas opções de de download isso aqui para me escolher eu vou clicar na uma se a primeira não der certo eu clico na segunda vamos ver olha aqui apareceu outra coisa aqui então no caso eu acho que essa aqui não deu certo então eu vou para a segunda segunda opção vou clicar de novo aqui em download opção 2 opção 2 opa abriu eu escolho o local na hora de trabalho mesmo vou colocar e vou salvar olha aqui o drive é um pouco grande ele tem 69 mega eu vou dar uma pequena pausa no vídeo quando eu estiver perto de terminar eu vou recomeçar novamente aqui para ainda viu bem terminando aqui baixar o nosso drive está bem perto pronto terminou vou minimizar posso fechar posso fechar e ele está aqui zipada vou clicar em abrir no mesmo caso aqui eu estou usando não estou usando um rato usando outro programinha compactador de arquivo mas é a mesma coisa eu vou fazer assim botão direito vou abrir aqui com setzico extrair arquivos um pouco parecido com um rato vou procurar aqui na área de trabalho vou colocar uma pasta com o nome drivers vou deixar selecionado ok e ok ele vai descompactar todos os arquivos e colocar dentro daquela pasta após feito isso eu posso abrir a pasta e depois você instala normalmente como se estivesse instalando um programa qualquer maneira simples não tem nenhuma coisa de sete cabeças e logo no finalzinho vai pedir para você reiniciar o computador e quando o computador reiniciar o sistema vai ficar tudo normal tudo funcionando perfeitamente pois é essa foi mais um videoaula espero que tenha gostado um clique em gostei se inscreva no canal e até a próxima videoaula